O que é o anjo? Tem uma campinha Coitado no lar, tá na mata, tem cascavel Tem cascavel Vocês provocaram falar em raga, repente Mexeram com minha gente Agora aguente que é quente, raga no espaço Com a força do cangaço Eu não me acho, mas acho, não tem mistério É cantador pedindo estéreo Seja peleja de aboiador Se é vaqueiro ou cantador Seja livre e pensador Canto recanto de lampião O cangaço no sertão Terra de revolução Então, mexe, remexe, sempre com a mente Ciente que o presidente da gente não representa Nem nos atança com a gente Pra frente, o raga arrepende Garanta, o povo não mente Pois somente quem não sente Pois somente quem não sente Zambia, Macumba, Zarabia, Zabumba Anjo, Querubim, meu senhor do golfim Zana, Zaltura, Antônio, Conselheiro Fé de Zombozeiro Sanfona, Tocu, Cana Canina, Cayana, Mutana, Campana Boteiro, Brotô Arrasta, Sandália, Sumi, Sou do Sol, Céu, Azul, Vou de Mandacaro Cuida do mulata na mata Tem macambeira Tem macambira Cuida do mulata na mata Tem cascavel Tem cascavel Cuida do mulata na mata Tem macambeira Tem macambira Cuida do mulata na mata Tem cascavel Tem cascavel Reproduz e não precisa, maltratado, caruru, ovó tapada, pomba gira, o calcará Me seduz pra brincadeira, começa a beber na beira do bar, banho na beira do mar E vixe, deu luz, chama a parteira pra trampar na mamadeira, pra mamar, leite de cabra, cobra Verifico o pote que o mote se apresentou, caçutinga, caçurru, biega de sambadu Chamos vaqueiro, chamos cumpade, guerreiro, raga, repente é certeiro Me lembrou Juazeiro, me lembrou Juazeiro, lembrou Juazeiro, meu rio não secou Tazabumba, baby, balançou Lembrou, lembrou, lembrou Música Música Dê-dê, dê-dê, dê-dê Dê-dê, dê-dê, dê-dê